Um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Olá meus queridos irmãos do Rio Grande do Sul, eu Nani Azevedo estarei no oitavo congresso de missões Ame Luz das Nações, de 9 a 19 de junho de 2016, em Sapucaio do Sul com o pastor Medina. Faça sua caravana, estaremos juntos, até lá se Deus quiser, um abraço.